Repleto de enigmas O asteroide adormece Pouco a pouco o dia morre Densa sombra o escurece Gira em santa harmonia Orbita estrela adolescente Raio mormaço e a noite avança Com quietude obediente Chão de providência Nos alimenta generoso Eu duvido que o acaso Seja um anjo poderoso Poder supremo inteligente Martelo forte extra físico Força motriz onisciente Governador rabia amigo Suspensa no espaço Segue a incrível Oficina de Jesus Mundo escola hospital de almas Cada alma sua cruz A obra é dele Tarefa é nossa Curar o mundo Começando por nós Quem sabe a gente ainda possa Se morrer não é um fim Que milagre a vida é Agradecer é confiar em Deus Regando a luz da fé Ofereço então ao céu Minha gratidão e empenho Exercício de humildade Tal virtude ainda não tenho Tudo é tão belo e supremo Sinto-me de mais pequeno Recito o salmo Reconheço Me fortaleço O mal não temo Suspensa no espaço Segue a incrível Oficina de Jesus Mundo escola hospital de almas Cada alma sua cruz A obra é dele Tarefa é nossa Curar o mundo Começando por nós Quem sabe a gente ainda possa Se morrer não é um fim Que milagre a vida é Agradecer é confiar em Deus Regando a luz da fé Assim como o sol nasce pra todos É necessário nascer de novo Então remascerei Da água e do espírito Elias voltou João Pela reencarnação Assim falou Jesus Cristo Suspensa no espaço Segue a incrível Oficina de Jesus Mundo escola hospital de almas Cada alma sua cruz A obra é dele Tarefa é nossa Curar o mundo Começando por nós Quem sabe a gente ainda possa Se morrer Se morrer não é um fim Que milagre a vida é Agradecer é Agradecer é confiar em Deus Regando a luz da fé Suspensa no espaço Suspensa no espaço Segue a incrível Oficina de Jesus Que milagre a vida é Que milagre a vida é Agradecer é confiar em Deus Regando a luz da fé Suspensa no espaço Suspensa no espaço Segue a incrível Oficina de Jesus Mundo escola hospital de almas Cada alma sua cruz A obra é dele Tarefa é nossa Curar o mundo Começando por nós Quem sabe a gente ainda possa Se morrer não é um fim Para a vida tenha